Já começou o novo aparelho, vamos parar de confusão, vamos parar de confusão aqui na minha frente, vamos parar de confusão aqui na minha frente, acabei, filho do velho da lancha, já começou o novo aparelho, tem confusão aqui do meu lado, lavalecendo e domina para o time de laranja, abre o compasso, chega Ismael Júnior Baiano, chega, Júmito, se enrola com a bola rica do gostosão, trabalha na metade do gramado, afunda ele, Chico Tchocanola, afunda esse pivete, Adriano toca na metade do gramado, Ismael abre o compasso, Desvia de cabeça, toca para Guilherme Deixo, tenta a metade do marcador, lavale, Tonhão, Guilherme Deixo está na área, Ismael cruza e o Maranhão faz o corte, e já com a bola do lateral, lavale, Tonhão cai na poça d'água, chega uma padrão, se lhe muda, passa a tira no tira da trave, tiro de meta para os 18 anos do Antônio, tiro de meta, aí tinha furado a rede, pois é, e o Eugênio já recebe a bola, ele domina na metade do gramado, faz um lançamento açucarado para Rodrigo Branco, leva um chapeuzinho em cima do Ismael, e domina com o João Vicuito, o Cristiano Ronaldo do Morro, toca para Ricardo gostão que bota na metade do gramado, Adriano recebe uma bola, uma bola venenosa, toca para Guilherme Deixo, chega Pedro Dinamite, atenção, limpa, vai pedir música, a esquerda de Marco Rogério, tiro de meta, Marco Rogério ajeita, bora para arremessar o tiro de meta, trabalha com Ismael, o Júnior Baiano, no campo de defesa, trabalha, bora, toca na direita com Ricardo gostudão, Ricardo gostudão, toca na metade do gramado, Adriano se antecipa ao Fabinho, chega Guilherme Deixo, chega Leão, é o gênio, chega Alexandre Bisteca, trabalha, não ouve nada? É o Bibi que está apitando? É o Bibi que está apitando do outro lado, falta em cima do Alexandre, e já trabalha com o Leonel, o gênio domina na metade do gramado, tenta a ultrapassagem, prefere recuar para Pedro Dinamite no campo de defesa, trabalha já com Alexandre Bisteca, Alexandre Bisteca recua para o goleiro Antônio, Antônio para o Leonel, o gênio, domina na tinta, passa o time, esquece a bola, domina no campo de defesa, desce o jogo, toca na esquerda para Pedro Dinamite, Pedro Dinamite, bota na cara do gol, Fabinho, pega Marco Rogério, mas a bola não pegou nele, mas foi para a linha de fundo, tiros de meta, já com a batu, Adriano bota na metade do gramado, lá vai Guilherme Deixo, limpa um, limpa dois, perde para Rodrigo Branco, Rodrigo Branco vai impondo velocidade, desce o novo da Miriam, toca para Fabinho, domina, lá vai, olha o gol, limpa um, bate, a direita de Marco Rogério, tiros de meta, vai cobrar o tiro de meta Marco Rogério, ele domina, domina Jovic e Tonassau no campo de defesa, recua para Ricardo Gostodão, o jogador mais gostoso do grupo toca para Jovic e Tonassau, domina, bota na metade do gramado, bate no Maranhão e o Leonel recupera, sai da marcação do Ismael, desce o habilidoso, o gênio toca para Pedro, que toca para o Leonel, faz a jogada Twitter, chega Alexandre, chega Maranhão, tentando na abertura do marcador, chega o rei dos lançamentos, a fera Tonhão com o Fabinho, tomando de conta da bola para o Laranja, bota na metade do gramado, recebe Pedro, tenta botar o João Víctor para correr, então chega para lá em cima do, em cima da habitagem com a bola lateral e o Leonel domina, ele deu a fada do Pedro, ele deu a fada do Pedro que empurrou o João Víctor, Ah, deu lateral para João Víctor, não sabe cobrar, já cobrado, domina Adriano na 9, toca para Guilherme Dezo, vai botando para correr, vai fazendo feira, chega Maranhão, protege, domina em cima da poça d'água, no campo de defesa, vai saindo a bola, Guilherme Dezo escorrega, sentiu, Alexandre Bistega vai caminhar devagarzinho de Guilherme Dezo e o Leonel trabalha com Rodrigo Branco, Rodrigo Branco na metade do gramado do Maranhão, vai carregando a pelota, Toca para Alexandre, Alexandre do Pedro do lado, era para ter metido em profundidade, Pedro trabalha agora na metade do gramado, desce o Gênio, lá vai o Leonel, o craque da Copa do Mundo, toca para Pedro, fecha-se o time de verde, Alexandre domina, chama o Guilherme Dezo para a dança, tem o Fabinho mais atrás, prefere trabalhar com o Fabinho, mais recuado, bota para Pedro, dinamite já na metade do gramado, chama para a dança, toca para Rodrigo Branco, domina, chega, Ricardo Gostuzão e sede o lateral, e o auxiliar, o Edson diz que o lateral é para os laranjas, o lateral é para os laranjas, olha o Bandeira, olha o Bandeira, olha o Bandeira, Bandeira está aí do teu lado, Bandeira, e o lateral para o time de lana já, vai cobrar Pedro dinamite, Pedro dinamite, vai cobrar o lateral em profundidade, 5 segundos, 5 segundos, Leonel recebe na ponta esquerda, vai encarar a marcação de dois, vai chamar dois para a dança, trabalha com o Rodrigo Branco, chega esse meu junto, mano, arma o contra-ataque, recebe o Toião, está na cara do gol, Guilherme Dezo, agitou, pega o Antônio e defende com as pernas, e sede o lateral para o Toião, rei dos lançamentos, cobra, e já acaba o lateral para o Adrino, domina, tenta soltar para trás, toca na metade do gramado, desce o Robozão, que chuta, vai chutar assim no inferno, meu amigo, tiro de meta para o Antônio, que vai ser cobrador, lateral para ser cobrador, vai cobrar Pedro dinamite, o lateral já cobrador, já toca para o Maranhão na zaga central, domina, tenta botar para a metade do gramado, trabalha Alexandre Vistecca, cadê-se o jogo, chama Guilherme Dezo, dá um toque para o Eugênio e o Leonel, o Leonel toca para o Alexandre, que devolve para o Leonel, domina, toca na esquerda, na metade do gramado, toca para o Pedro, cai pela ponta esquerda, livre de marcação, cruza, pega Macorjano, soltou, pega de novo, e vai Macorjano está aqui, na metade do gramado, Guilherme Dezo, está sozinho, está sozinho o João Vitor, chuta, é travado pelo Fabinho, esse canteio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe pela ponta, pela ponta direita, chega o Maranhão e faz o corte, já toca para o Fabinho, tem vocês dois, tem vocês dois, Alexandre, é dois contra um, Leonel, rabatei, escolheu o canto, agitou, clareou, Alexandre, de bico Alexandre, agitou, faz o teu golaço, limpou, já perdeu a bola, já perdeu a bola, recua para Macorjano, e Macorjano despacha para o Maranhão, na metade do gramado, recuperado de novo, lá vai Fabinho, Alexandre, de bico, trava no Ismael, chega Fabinho, chega Guilherme Dezo, recupera Fabinho, abre na direita para Alexandre, Alexandre tenta dominar para Fabinho, abre o compasso, entregou a paçoca, três contra dois, três contra dois, vai Tonhão, é você Tonhão, ele limpou a jogada e pediu, corta, e encara o Tonhão, e encara o Tonhão, e sai do escanteio, lá vem o Drone, vamos ver quem sobe pela ponta esquerda, Tonhão acaba paradindo, vai soltar essa batata, espalma Tonhão, aí não pode, não pode prosseguir o lance que é o escanteio, lá vem o Drone, vamos ver quem sobe, vai cobrar o Guilherme Dezo, já acaba para Tonhão, reduz o lançamento para Guilherme Dezo, deva-o para Tonhão, na linha de fundo, escapa da marcação do carrapado, Pedro e cede o lateral, Tonhão cobra, botou, Ricardo, vai tentar bater, limpou, sai do Rodrigo Branco, perde, passamente recupera Ismael, domina na metade do gramado, vai tentar um passe em profundidade, Guilherme Dezo desvia de cabeça, chega Fabinho, chega Lionel, que vai armar o contra-ataque, ele está passando a metade do gramado, abre para Rodrigo Branco, botou na frente, chega Macorragel e tira com os pés, agora tem vocês três, Adriano, já perdeu para o Maranhão, já perdeu para o Maranhão, lá vai Lionel, domina, a bola não sai, lá vai, linha de fundo, cruza, chega Adriano e defina o escanteio, o atiro de meta, tiro de meta para Macorragel, tiro de meta para Macorragel, vai trabalhar com o Ricardo gosturando do campo de defesa, e bota a bola no chão, trabalha com Adriano no nove, o atireiro da temporada trabalha com o Ricardo, Ricardo domina, chega a marcação do Maranhão, Maranhão aperta a marcação, seca, seca o Maranhão, bate no Alexandre por último e segue o lateral, e o Alexandre toca uma gentilezazinha com o Ricardo, toca de calcanhar para Tonhão, Tonhão bota na metade do, Ricardo passou, Ricardo passou, dá logo meu filho, dá logo meu filho, ele deu o atrasado e o Pedro faz o corte, e o Pedro faz o corte, ele dá logo meu filho, ele retardou o jogo, ele retardou o jogo, agora Ismael cobra o lateral, o rei dos lançamentos toca para Leonel, corta de novo, vai cobrar Ismael, o Júnior, quiser cobrar com a mão, pode, bota na área, para ver o que acontece, botou na boca do gol, sobe Rodrigo Branco de cabeça, o Júnior bota na metade do gramado, tenta Maranhão, Maranhão bota para Leonel, bota para correr, é agarrado pela Daniel, se livra da bola, dá uma letra, taca para Fabinho, Fabinho se livra da jogada, toca para Leonel, que toca para Branco, vai agitar a canhota, na boca do gol, chega Ismael, corta de Ricardo, Guilherme Deso vai armar o contra-ataque para Tonhão, devolve para Guilherme Deso, na metade do gramado, chega Maranhão, chega Pedro e corta, cortou errado, Guilherme Deso agitou para Tonhão, tenta pelo meio, recua na metade do gramado, o Adriano recupera, Ricardo dá um tapa, chega Fabinho e corta, Ricardo entregou a paçoca, se for gol, entregou a paçoca, 3 contra 2, Fabinho recebeu, do Alexandre, vai bater, limpou, cadê, cadê o povo, cadê os dois, e o Ricardo vai armar o contra-ataque, ele passa a metade do gramado, Carvalhinha para Adriano, chega Pedro, Dinamite e sai de lateral, e o para cá segue 0 a 0, Adriano cruza na boca do gol, Fabinho tira de cabeça, Maranhão vai armar o contra-ataque, na metade do gramado, bota no Alexandre, ele se livra da marcação do Guilherme Deso, tem o Leonel Gênesio do lado, pisa na bola, abre na esquerda com Pedro, Dinamite, Pedro está passando a metade do gramado, vai carregando a pelota, está marcando a falta, cadê os dois minutos, cadê os dois minutos, falta em cima do Pedro, bola na boca do gol, Marco Rajan espalma o escanteio, Bibinha, lá vem o Drone, vamos ver quem sobe, é escanteio pela ponta direita, vai acabar o escanteio, Rodrigo Branco, Alexandre está pedindo a bola, o gigante sobe, toca para Maranhão, que tenta tocar para o campo de ataque, chega Maranhão, chega Fera Tonhão, e vai arrumar contra o ataque Guilherme Deso, chega Fabio, Guilherme Deso, levou vantagem, o Leonel leva vantagem na dividida, e sai trabalhando com a bola, já passa a metade do gramado, desce o gênio, impõe velocidade, ele é habilidoso, toca para Branco, o Leonel passou, tabelou, chega João Victor da Saúl, estão pedindo toque de mão, que não ouve, chega Fabio, chega, chega Leonel, opa, quer dois minutos, dois minutos para João Victor, dois minutos para João Victor, dois minutos para João Victor, falta criminoso em cima do Leonel, dois minutos para jogar com o Aminos, até o final, o time de Verde e Limão, até tomar um gol, ou até sair um gol, João Victor da Saúl, dois minutos fora, Bibi agora resolveu botar ordem no apito, Leonel nem reclama, é igual o Leonel que joga na Europa, o argentino, ele nem reclama, Maranhão na cobrança, Maranhão na cobrança, perigo para a meta de Marco Rogério, vai tentar bater direto, Alexandre vai soltar a bicuda, Alexandre vai soltar a bicuda, Marco Rogério pede marcação dos seus defensores, já tem gente caído no gramado, já tem gente caído no gramado, é o Pedro que catimba o jogo, é Pedro que catimba, vai pintar a jogada e saiada, esse time é malandro, Leonel vai bater, a chance, por cima da meta de Marco Rogério, tiro de meta para Marco Rogério cobrar, Marco Rogério trabalha com Tonhão, que devolve para Ricardo Gostosão, o jogador mais gostoso do grupo, vai tentar passar a meta do gramado, se livra na marcação de 3, se livra na marcação de 4, só botar alguém na cara do gol, a galera de fundo, espalma Antônio, de novo, milagrosamente se manda para escanteio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe, vai acabar com pressa Guilherme Dezo, Guilherme Dezo, não pode acabar pelo alto, que é gol, que é lona, toca para Esmel, ele tem o Tonhão, ele arma o contra-ataque para Rodrigo Branco, na metade do gramado, divide com o goleiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol, passa a pênalti de fundo, tira de meta, vai dar quanto dia cresce, já está no meio do final, vai terminar, último lance, último lance para os dois times, último lance para os dois times, jogo cheirando na pênaltis, está cheirando na pênaltis, último minuto, pode ser o último lance do jogo, Ricardo Gostoso, bota o Tonhão já na meta do gramado, sai da marcação do Pedro, e apanha e sai de lateral, e vamos para os pênaltis assim mesmo, acabou, vamos para os pênaltis, vamos para os pênaltis, vamos para os pênaltis, eu comecei a filmagem atrasado, eu comecei a filmagem atrasado, ele não deu, ele não deu, vamos para os pênaltis, vamos decidir na calma, vai se fuder, vai com a pênalti do Dinamite contra o Tabaco Rogério, sai daí, sai daí cachorro, sai daí cachorro da 72, sai daí, está no meio à frente, sai daí cachorro, vai acabar o Pedro Dinamite, vai acertar o canhão, bateu, para fora, tentou cavadinho, mas hoje ele vai bater, é goleiro contra goleiro, se fizer acabar, se fizer acabar, ele tentou cavadinho, mandou para fora, e ainda toca na trave, vai acertar o time de lana já, Marco Rogério, na trave também, está limpo, esse está limpo, esse está limpo, esse está limpo, agora é o Maranhão na 10, agora é o Maranhão na 10, é Maranhão contra Marco Rogério, pegador de pênalti, Maranhão contra Marco Rogério, sai daí fuleira, lá vai o Maranhão, bateu, e é gol, ele, rapaz, e ele bate com gosto mesmo, não é Maranhão, bate com gosto, ensina aí como é que se bate, tirado com a descalocada forte, pois é, ele vai perder período de propósito, Ismael contra Antônio, ele gosta de perder de propósito, Ismael contra Antônio, ele perde de propósito, correu, bateu, quase que o goleiro pega e entra, bate aí Ricardo, na próxima, vai acabar o gênio, vai acabar o gênio Lionel, vai acabar o gênio Lionel, vai acabar o gênio Lionel, Marco Rogério é pegador de pênalti, autorizado, autorizado, sai daí rei do lançamento, sai daí cachorro, vai acabar, Lionel, bateu, pega Rogério, pega Rogério, é a segunda vez que ele perde, A segunda vez que ele perde pênalti, agora quem vai fazer o gol da vitória é Ricardo Gostosão, a qualidade, a qualidade, ele impede de propósito, ele gosta de perder pênalti de propósito, se fizer acaba, se fizer acaba, se fizer acaba, e é gol, e bota o time de Lana já para acertar pela primeira vez, o goleiro quase pega, e entra, acabou, vamos embora, deixa eu pegar os atireiros musicais, ainda vai ter, vamos embora, eu vamos embora, vou pegar os atireiros musicais, e o Marco Rogério voltou a pegar pênalti mais uma vez, não é Rogério? é isso aí, é porque, a gente vem treinando bastante na semana, porque esses jogos decisivos, a gente sabe que pode acabar na disputa de pênalti, ainda mais contra a duas, essa equipe qualificada, mas é isso aí, os nossos companheiros correram bastante, mas infelizmente, só o 0x0, e graças a Deus, nos pênaltis, eu consegui pegar um pênalti, para passar para a final, e um com a ajuda da trave, certo, deixa eu pegar os musicais, em Teresina, são 19 horas, 23 minutos, Bibinha, Bibinha, pede logo tuas duas músicas, pede logo tuas duas músicas, e aí é melô de papo, melô de princesinha, ainda estou defendendo de quarta-feira, não é, já voltou, já botei? certo, deixa eu ver, cadê o outro atireiro musical, é o Pedro, cadê o Pedro? eu vou me embora, deixa eu ver, deixa eu ver qual é a música, que o Pedro vai pedir, qual é tua música Pedro? qual é tua música Pedro? DJ, só para as cachorras, quem é que canta? que é Chica Égua, Chica Égua né, só para as cachorras, valeu Jorge, e vou me embora, obrigado e vou me embora, e o Maranhão deixou, dois gols de pênalti, não é Maranhão? de começo, safada com o bora rolando, graças a Deus, e ganhou umas pareinhas né, e vamos embora, boa noite torcida piaense, tchau meu povo, tchau Brasil, até o próximo vídeo, e vamos embora, tchau, Obrigado.